Música Olá, tudo bem? Tempo atrás eu fiz um vídeo aqui pro canal falando que o meu filho tava ficando alguns dias sem fazer cocô. Ele era bebezinho, estava somente no peito, foi antes dele completar 6 meses de idade. E eu ficava desesperada com isso, até o terceiro dia eu ia bem, quando chegava no quarto dia, por mais que eu lesse em várias buscas do Google, muitos pediatras dizendo que era normal que o bebê que estivesse só no peito ficasse até 10, e pasmem, 10 dias sem fazer cocô, aquilo me apavorava, me desesperava. E aí eu me vi numa questão de procurar alguma alternativa, procurar alguma forma de fazer com que ele fizesse cocô mais rapidamente. Uma alternativa que eu busquei e que funcionou muito, como ele estava só no peito, e assim eu queria mantê-lo somente na amamentação materna, eu não queria dar nada, nem chazinho, nem caldinho de ameixa, nada, eu não queria dar nada extra que não fosse o leite materno. Então, o que que eu busquei? Eu busquei melhorar a minha alimentação, eu busquei comer mamão diariamente, e eu senti depois de um tempo fazendo isso, mais ou menos uma semana fazendo isso todos os dias, que o intestino do meu filho voltou a regularizar. Ele voltou a evacuar diariamente, ou quase que diariamente, às vezes passava um dia, mas às vezes no outro dia fazia mais de uma vez no dia, ou seja, assim que eu melhorei a minha alimentação, assim que eu coloquei mamão como regra todos os dias de manhã na minha vida, e nem era um mamão inteiro, era metade de um mamão papaya, só que eu regularizei isso, eu fiz isso uma regra na minha alimentação, e aí o meu filho pôde sentir o benefício, ou sentir a diferença. E eu relatei aqui no meu canal, e esse vídeo, ele foi muito assistido e muito comentado por muitas mamães, que inclusive agradeço até os comentários, porque elas realmente meio que assinaram embaixo, Milena, segui sua dica, eu fiz, deu certo, funcionou, valeu a pena, muito obrigada. Então, tudo isso é muito válido pra mim, quando eu faço um vídeo pra vocês, que vocês dão esse retorno, pra mim é muito importante, porque daí não é uma coisa que aconteceu só comigo, ou seja, é uma coisa que as outras mamães vão ler os comentários e realmente vão pôr em prática, mesmo que às vezes falem, ah, eu não gosto de mamão, mas vai fazer o esforço pelo bebê. Então, valeu mesmo, muito obrigada. E depois de um tempo, né, de experiência, de maternidade, conversando muitas vezes com o pediatra, eu resolvi fazer esse segundo vídeo pra complementar aquele. Então, o que que acontece? Comer mamão ou ameixa, se você não é fã de mamão, ameixa preta também, coisas que costumam soltar mais o nosso intestino, como consequência, muito provavelmente, a gente se alimentando no leite, isso também ajude no intestino do bebê. Mas, de qualquer forma, o que que eu vim falar hoje aqui pra você? Que eu acredito que você também precisa de tranquilidade. Não é só apostar numa mão, na ameixa, na sua alimentação mais saudável, melhorada. Ou nem digo mais saudável, mas às vezes ela é saudável, mas tá faltando produtos que realmente soltem o intestino. Então, não só isso, o que eu queria hoje é tranquilizar você. Eu queria dizer que os nossos bebês, quando eles nascem, eles não estão com o intestino completamente formado. Mas, até onde eu sei, inclusive, as cólicas do bebê são por conta dessa formação, desse acabamento do intestino. O bebê está sendo, vamos dizer assim, finalizado meio que completamente, certo? Pra essa finalização acontecer, ele consome muito nutriente, muito nutriente. Então, às vezes, o leite que a gente passa pra ele é meio que consumido quase que em 100%. E ainda tem uma parte que vira xixi. Então, se você contar que o bebê faz bastante xixi e que está consumindo quase que 100% dos nutrientes, pensa no seguinte, é como se não sobrasse pra virar cocô. Qual é o ideal, assim? Que você repare se o seu filho, apesar de não fazer cocô por vários dias, se ele está bem, se ele não está muito choroso, sabe? Se está chorando por tudo, não está chorando, isso é um bom sinal. Tem febre? Não, não tem febre. É um ótimo sinal. A barriguinha, está normal? Ou está dura? Ou está inchada? Se estiver normal, um ótimo sinal. Então, o bebê, ele vai te sinalizar se está tudo bem com ele, apesar de tantos dias sem fazer cocô. E isso é o que vai indicar pra você se eu devo fazer algo ou não devo fazer algo. Se ele estiver só no leite materno, muito provavelmente você não tenha que fazer nada. Se ele estiver com fórmula, seria legal você reportar ao pediatra ele está há tantos dias sem fazer cocô pra ver se junto com a fórmula não dá um outro complemento. Se o bebê também estiver eliminando gases, isso também é um bom indício de que continua tudo bem com ele. O ideal é que você observe o seu bebê. Você vai olhar o seu bebê e você vai ver, ele vai te sinalizar se está tudo bem com ele ou não. E se estiver tudo bem com ele, você vai só ter paciência, muita paciência, melhorar a sua alimentação ou complementar a sua alimentação com esse tipo de alimentos que eu te falei, porque no meu caso foi o que ajudou e resolveu, no meu caso chegou a resolver sim. E aí você esperar o tempo de desenvolvimento, de maturação do organismo do seu bebê, porque tende a resolver sozinho. Depois de um tempo, ele tende a regularizar e aí ele vai evacuar de uma forma frequente. Pensa no seguinte, nós somos adultos. E quantos adultos não têm destino preso? Quantos adultos não vão no banheiro todos os dias? Imagina o seu bebê com aquela necessidade de consumo muito grande de nutrientes, porque ele só saiu da barriga, mas ele continua se desenvolvendo a todo vapor. Outra coisa importante para observar é assim, quando faz cocô, sofre, chora, você sente que dói? Não. Então é mais um indício de que está tudo bem com o bebê, que nada realmente precisa ser feito, a não ser melhorar a alimentação da mamãe que amamenta para que a gente estimule esse intestino. Uma outra forma de estimular o intestino do bebê é massagear no sentido horário. Você pode passar um hidratante, um olhinho de bebê na sua mão e ficar lá com ele fazendo uma massagenzinha no sentido horário, também para estimular esse intestino. Para finalizar, você conta até 10 dias. Se ele fica até, no máximo, 10 dias, ele ainda está dentro do que os pediatras consideram esperado. Paciência, calma, tranquilidade. Eu sei que é muito difícil, eu fiquei muito agoniada quando isso acontecia com o meu filho, mas mude a sua alimentação. Isso resolveu a minha vida. Eu volto a insistir no vídeo que eu fiz há um tempo atrás, que eu vou até pôr o link aqui embaixo para você, de quando eu estava passando por isso. E eu achei importante voltar, porque vira e mexe eu continuo recebendo comentários, eu continuo recebendo perguntas. Então, eu achei importante voltar a comentar sobre o assunto. O vídeo de hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado. E eu volto em breve com outros vídeos. Muitos beijos. Tchau. Tchau. Tchau.